A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é a minha? A CIDADE NO BRASIL Dá uma benção amanhã para amanhã abençoar Por que? Por que? Boa senhora Dá benção para os braços Boa Maria E essa reunião está fazendo o que? Não, não, não Não, não Porque a paz só tem que trevar assim com a rua É o que? O que? O que? E essa reunião está fazendo o que? O que? Aqui eu vou ocupando o seu cacetete Aí é para Na hora da alteração Principalmente quando eu trabalho ali Em patrulha aí tem que estar Entendeu? O senhor Pegou 24 para nós Pegou ontem que saiu hoje Toda uma labula de Trocou de carro Na graça de Deus Assim velho é o que? É o que ele está falando Que eu trocou de carro Que ele tem A outra aqui está Oxi Estou na entrada do seu pai Estou mais aluno Estou o que? Aluno E aí? Como é que está? Hein? Gostou do filho fardado? Gostou do filho fardado? Ah que era do Dele quando ele treinou para o senhor Ele falou que ela deu para ver o fardado Não deu tipo fardado Meu remédio Não, ninguém Espera aí Você ainda vai estar aqui O que remédio eu tomo? Não remédio não, meu irmão Eu sento naturalmente O seu nome toma remédio Eu trabalho Eu sei porque eu sei Eu nunca me vi o fardado Entendeu? E aí? Tá bom Tá bom Eu vou ter minha formatura só vai? Oxi Ele já está perto de se aposentar Não A outra formatura da Ah que vai agora Você vai Eu vou botar no Vou botar no Viu? Quatro meses lá é? Na formatura Na quatro meses ele vai Quando for para fazer o O Não Eu vou botar nos status aí Agora vocês vão Vão Quando eu moro lá É meio distante Quando eu venho aqui também A vez que eu não passei Eu passei no pinote E o carro está na oficina Então Perdi isso aqui Tô com Mas também esse carro só anda na oficina É um Tu sabe como distante é? Donde eu trabalho Trabalha com quem? Com quem? Quatrocentos quilombros Rapaz Quatrocentos quilombros daqui Pra onde eu trabalho Tá trabalhando com quem? Hã? Quem que tá lá mais você? O sargento Haroldo Tá lá também? Ah Rapaz Põe esse colega bom Você trabalhava mais? É o teu ex-cunhado aí? É mas Não No trabalho dele é outro trabalho No trabalho dele é o meu Não meu Quem tá alombrada é tu Tu tá alombrada Tu vai dizer que a alô não se misturou não Veio? Hã? 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 Rapaz, você é maluco, ué? Eu ia tentar falar ainda que a arma está dentro do carro. Poxa, e eu não tenho prazer em me mandar com a arma aqui dentro do carro. E aí, show aí. Já fui, mãe. Tchau. Já me viu guardado? Pronto. Então, a sua, a sua... O seu prazer é me ver guardado. Pronto, eu aqui. Pronto, estou vivo, estou falando guardado. Ela está buscando ter prazer ver você em cima de anaconda. Aqui é homem todo, aqui é macho-chorro, rapaz. É macho-chorro. Aqui é homem todo, viu? Aqui é homem todo, caralho, hum? Me respeite. Tchau. E fica aí, viu, você, não? Não, o que? Vai lá. Essa coisa aqui... Essa coisa aqui é legal. Aqui eu paro todo mês. Tchau, hum? Já fui, já fui, que o carro está ali. Já pôs junto aí, já pôs. Não. Eu não sei se você... Eu não sei se você... Eu dou as minhas outra cara, viu? E aqui é... O que? Não. A senhora também não tem que ir com a polícia. Enfim, vamos ter que dar com medo, né? Para chegar aqui daí, viu? Minha irmã chamou aquele pedo para beber. A menina da pele. A menina da pele do... Tem que levar ela no CAPs? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL